Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre três razões pelas quais você não está atraindo um relacionamento e como corrigir tudo isso. Então a gente vai falar sobre alguns motivos, você que quer começar um relacionamento, um relacionamento amoroso, logicamente vai ser mais o foco desse vídeo, mas também pode ser lições valiosas para você que quer começar um relacionamento com um amigo ou mesmo com uma outra pessoa que você conheça nesse exato momento. Obviamente que começar um relacionamento depende de vários sinais, de vários fatores, a gente vai usar as razões aqui para explicar isso, mas sempre entenda que quando você está disposta, disposto a começar um relacionamento novo, depende do seu estágio, talvez você nunca namorou ou já namorou várias vezes ou mesmo separado, divorciado, divorciado. Não existe um manual, eu quero dizer isso porque às vezes você se baseia na opinião alheia em relação ao relacionamento e muitas vezes na verdade isso não está dando tão certo. Você tem que sentir, então eu vou falar das três razões, que elas vão ser pertinentes a todos, mas ao mesmo tempo utilize do seu jeito. Não tem como a gente determinar isso porque você na verdade sabe o que se passou, você sabe o que aconteceu em relação às experiências pessoais e isso na verdade vai determinar também o sucesso do relacionamento ou não. A primeira razão na verdade que a gente vai falar sobre por que você não está atraindo o relacionamento, basicamente é a sua vibração, a frequência vibracional. Isso é um fator primordial, então por isso que é o primeiro, porque se você, dentro dos seus relacionamentos amorosos anteriores, criou sempre essa energia de que eu preciso da outra pessoa, eu preciso do outro para ter uma vida feliz ou ter uma vida próspera ou mesmo para me sentir completa, completo, na maioria das vezes você atraiu, atrai e vai atrair pessoas que são do mesmo jeito que você está pedindo. Pessoas as quais não vão te completar, pessoas as quais não vão te fazer feliz, pessoas as quais além de você não ser próspera, às vezes pode te deixar falida, falido. Quero falar isso bem na real, porque é o primeiro aspecto, porque eu conheço muitas pessoas, a gente trabalha há 15 anos com isso, há mais de 15 anos, e a gente já viu pessoas de muito sucesso, perderem tudo por causa de alguém. E você tem que pôr uma coisa na sua cabeça, nenhuma pessoa é responsável pela sua felicidade, nenhuma outra pessoa é responsável por você ter mais dinheiro, nenhuma outra pessoa é responsável por você se sentir próspera, próspera, em inglês se chama fulfilled, ou seja, cheia de si, autoestima, sabe? Você se sentir lá em cima. Ninguém é responsável por isso. Então, não coloque essa energia de escassez, que é uma frequência vibracional muito baixa, tristeza, raiva, está ali, está na mesma vibração, sabe? Mesma baixa tonalidade. Então, vai ter ódio, vai ter, por exemplo, ansiedade, estresse, depressão, tudo ali. E quanto mais você vibra isso aí, mais você vai atrair isso aí. Então, basicamente, quando você dá conta de si e começa a rever, não adianta só ficar me ouvindo, me assistindo agora e não fazer nada, mas começa a analisar, a repensar, como que as situações aconteceram. Às vezes é muito difícil, porque você não tem uma memória, como que é? Memória de elefante, né? Você só quer lembrar daquilo que você quer lembrar, mas se você colocar uma racionalidade, a mente logos, no grego, logos, lógica, racional, começa a pensar todos os instantes antes de começar um relacionamento, como que foi. Você vai perceber que foram instantes de tempo, de espaço, porque você vai se lembrar da roupa que você estava usando, do barzinho que você estava, restaurante, ou mesmo do lugar que você trabalhava, do cheiro, do perfume dele ou dela. Você vai lembrar, por exemplo, da cerveja que você tomava, ou mesmo do ambiente, das pessoas que você saía. Você vai lembrar, porque isso está no seu subconsciente, né? E a emoção, principalmente as partes emocionais, que tem a ver, lógico, com o sexo, um beijo, um abraço, tem a ver com essa parte da emoção. E a emoção é uma memória do passado. E aí, logicamente, sem saudosismo, tá? O que é saudosismo? Você ficar sempre pensando, nossa, mas era tão feliz naquele momento. Não é para pensar nessa perspectiva. Eu quero pensar em você, por você, com você. Acabou. Esquece a outra pessoa. Por que eu quero fazer que você pensar como que foi o começo, tá? E você vai se lembrar que no começo você estava extremamente ansiosa, estressada e colocava uma energia de que o outro, ou a outra pessoa poderia reverter todos os seus problemas, sabe? Um milagre. E aí, o que acontece na maior parte das vezes? O milagre não acontece. Além de um milagre não acontecer, você vai ficar mais machucado. E aí, entra a segunda razão que a gente tem que falar por que você não está atraindo um relacionamento bacana, né? e como corrigir isso. O que você quer no relacionamento? Qual que é o seu objetivo no relacionamento? Como assim, Diego? Eu quero ser feliz. Não, você não vai ser feliz no relacionamento. Porque relacionamento para dar certo, você vai também lidar com a outra cara, a metade da outra pessoa. Também quer o quê? É muito bonito o começo de relacionamento, né? Está tudo legal, tudo bacana, mas quando você começa a conversar com outra pessoa, conhecer outra pessoa, você vai ver que tem coisas que você não concorda, não tem ideias das quais você vai discordar. E aí, lidar com isso ao longo dos anos, você vai perceber que talvez você não tenha tanta paciência assim. E talvez você não queira ter um relacionamento agora. Por isso, transparência e clareza para a sua mente, né? Então, cérebro, coração, sistema digestivo, os três cérebros que você tem, né? Quanto mais você puder ser clara ao invés de mentirosa, mentiroso para você, mais fácil você alcançar um relacionamento de seus sonhos. Por isso que tá, qual que é o seu objetivo em ter um relacionamento? É você compartilhar a sua vida? Pô, melhorou, hein? Melhorou, né? Compartilhar a minha vida, eu quero compartilhar a minha vida, minha felicidade, né? Não é aquela coisa, ah, então, eu só vou ser feliz, eu quero, como que é? Complementar, eu quero que alguém complemente a minha vida. Não, ninguém vai complementar a sua vida. Você é completa por si mesma, né? Você não vai precisar de uma outra, a cara é metade, né? Também tem esse conceito de 50%. Então, você é 50%, outra pessoa é 50%. Não, não é. Os dois são 100%. E aí dá 200%. Se você entrega para o mundo, para a humanidade, para o cosmos, para o campo quântico, mais de 100%, pô, você tá dando mais de 100% para tudo, né? E ele também, ou ela também. Então, assim, tenha clareza daquilo que você quer. Se você quer um relacionamento só para tirar foto, colocar nas redes sociais para mostrar que tá com alguém, é isso. Talvez você queira isso, tá? Talvez você queira isso. E tudo bem se você quiser isso. Mas não espere também um mar de rosas e também não espere ficar num relacionamento de longo prazo sendo feliz ou mesmo sendo amada da verdadeira forma que o amor, né? Ele é. E até a gente não usa muito a palavra amor aqui dentro da alquimia da mente. A gente prefere usar a palavra carinho, né? Porque o amor foi deturpado ao longo dos milênios, né? A pessoa hoje acha que o amor é só romântico, é só final feliz. Amor não é isso. Infelizmente não é, sabe por quê? Infelizmente, talvez, porque amor também é você corrigir, né? Por exemplo, você vai corrigir seu filho, você ama ele, ele tem que fazer o correto, né? O amor, por exemplo, se a gente pensa no conceito até da filosofia, a verdade, com V maiúsculo, não a minha verdade ou a sua verdade, não é o meu ponto de vista, a minha opinião ou a sua opinião ou o seu ponto de vista. Mas a verdade, a lei natural. Existe uma lei que rege tudo, a todos, né? A cada instante de tempo e espaço. E vão ter coisas que eu não vou gostar, mas eu vou ter que fazer. Isso é amor também, né? Então, assim, será que você está disposta? Está disposta a fazer isso? E aí que está. Entrando na terceira razão. O que eu quero daqui para frente? Qual o tipo de vida que eu quero daqui para frente? Você quer uma vida de crescimento? E aí a gente reverte todas as razões que a gente já falou até agora. Que é o quê? Em relação... Você quer uma vida de expansão, de abundância, sabe? Aí você mudou a frequência, já aumentou a frequência lá para cima. Felicidade, transcendência, amor, felicidade, alegria. E aí, no caso, quando você opera nessa frequência vibracional aqui em cima, não tem como você olhar para baixo, porque você já passou por etapas e essas etapas determinaram muito do seu próprio crescimento. Não tem como você querer ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Se você tentar, eu posso até colocar aqui, imagina que eu estou no vídeo aqui, indo para o lado e para o outro. O que acontece? Você fica parada no meio. Você não vai nem para um lado nem para o outro. Então, nesse instante de tempo e espaço, você tem que decidir qual que é a real para você. O que você quer do seu eu futuro? O que você quer do seu eu futuro no relacionamento? Você quer só um prazer? Você quer só um sexo e nada mais? Você quer só um ficante, uma ficante e acabou? Cada um decide o que quer. e aqui, no caso, se trata muito mais do seu próprio julgamento do que o que as outras pessoas vão achar. Porque nesse instante, você já sabe aquilo que você gosta, você já sabe aquilo que você quer na sua vida. Mas quando você decide de verdade e a plenos pulmões, vamos dizer assim, colocar a sua energia para trabalhar em relação a esse relacionamento, você percebe que você é muito mais forte daquilo que você pensava no começo. Você consegue lidar muito mais facilmente com as diferenças que você vai ter no seu casal, como casal. E, logicamente, tendo mais certeza do seu próprio caminho no futuro, que é o que você almeja, por isso que é tão claro, e é preferível, a gente sempre recomenda, compre um caderno, um livro, a gente chama caderninho de ouro, porque vale ouro esse caderno. E anota ali, o meu nível de relacionamento que eu quero ter é esse no futuro. A pessoa que eu quero e assim por diante. Mas não coloque isso para depois, porque o relacionamento ou ele é ou ele não é. Ele não vai ser. Não fique guardando esperança, sendo muito romantizada. A gente fala muito da mente mitos aqui. Mente mitos é a parte emocional. Você imagina que ele ou ela vão mudar por causa de você. Não, não vai mudar. Ele não vai mudar ou ela não vai mudar. Ah não, mas eu vou converter ele, eu vou converter ela para que ela mude do jeito que eu quero. também não vai dar certo. Porque não é assim que o universo ele opera. Evite, eu até dei dicas a mais aqui, mas nem precisava, mas eu estou querendo te ajudar. Imagina que quanto mais, quanto menos na verdade você pudesse não se machucar e ser mais honesta com você, não esperando com que os outros resolvam os seus problemas, mais fácil vai ficar a sua vida. Relacionamento também. Finanças também. profissional também. E como você nunca para, porque você sempre dá uma desculpa porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque é minha rotina, porque são os meus filhos, porque é minha família, porque são as pessoas que têm inveja de mim, sabe? Você fica sempre dando nome aos bois enquanto aponta o dedo para os outros, mas não aponta para você. E para ter um relacionamento de seus sonhos, ou você tem, ou você não tem, ou você é, ou você não é. Então a escolha que a gente está dando para você é essa. E aí, daqui para frente, isso aqui é o quê de você, tá? Logicamente que você pode querer uma ajuda, uma ajuda profissional, e a gente tem um curso, um treinamento aqui especializado para conseguir manifestar esse relacionamento de seus sonhos. Para você saber mais informações, é só clicar num link que a gente vai ter aqui abaixo desse vídeo, desse podcast. É só, se você estiver no podcast ou no vídeo, rola um pouquinho mais para baixo, você vai clicar, vai ser redirecionada para um outro site, e vão ter mais informações. Se fizer sentido, logicamente a gente quer contar você aqui como nosso aluno, uma nova aluna, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!